Boa tarde meus amigos, tudo bem? Meu nome é Néstablo Ramos e agora a gente vai dar início a um projeto bem bacana que eu tinha pensado em fazer de lives aqui para o Instagram dos protetores, que eu chamo de Academia Pet. Eu sou o criador do Universo Pet, que são esses super-heróis animais que vocês conhecem aí, dando acesso ao nosso canal, nosso site dos protetores, onde tem quadrinhos, desenhos animados, livros infantis e tirinhas também para jornal, que a gente faz tudo por aqui. O que é a Academia Pet? É onde a gente consegue trazer para vocês aqui, nessas lives, formas mais simples de fazer desenhos de animais ou de qualquer outro tipo de personagem. O desenho, para mim, ele é uma coisa bem intuitiva. Eu gosto que ele seja assim, porque a gente, fazendo um desenho mais intuitivo, a gente consegue prestar atenção no que a gente está sentindo e vendo ao mesmo tempo o que aquele desenho vai precisar da gente. A gente conseguir se conectar com ele para criar grandes personagens com personalidade, de forma engraçada e que conquiste o público também. Para isso, a gente precisa prestar bastante atenção nessa forma de construção. Mas tem muita gente, que eu já percebi, que transforma essa forma de construção de personagem em um bicho de sete cabeças. O que não é. Se a gente consegue, desenho como um todo, ele é a observação. Se a gente consegue observar, se a gente consegue observar tudo à nossa volta, a gente consegue perceber as formas e descobre que ali por trás daquilo tem grandes personagens que a gente pode tirar dali, dos mais variados tipos e formatos. E aí, obrigado vocês que estão chegando aí, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Então é isso. Eu uso vários tipos de canetas. E são todas canetas pretas, com os mais diferentes tipos de ponta. Então pode ser, eu uso a ponta mais grossa para fazer um contorno. Depois eu uso uma ponta mais fina. Essa aqui é uma ponta mais grossa, eu uso para fazer o contorno do personagem. Mas eu uso também algumas que são mais finas para trabalhar o detalhe, para trabalhar o detalhe de dentro do personagem. Que é o que? Os olhos, boca, essas coisas mais simples. Eu preparei aqui, para a gente começar, o material eu já falei para vocês. Depois a gente vai chegar em uma parte onde eu vou fazer uma arte final, com uma dessas canetas aqui, para vocês verem. E vou dar umas dicas de como que vocês podem aproveitar o papel. Eu ainda gosto de desenhar muita coisa do papel, embora eu também faça algumas coisas direto no computador. Mas é bom a gente que usa papel, a gente ter uma consciência ecológica e prestar muita atenção para você fazer aquela resma de papel que você compra durar bastante. Para você poder aproveitar o papel ao máximo. Então eu sempre utilizo papel, eu sempre compro papel A3 e divido em dois. E aí ficam A4. Às vezes eu gosto de fazer um desenho maior e às vezes eu faço um desenho menor. Mas é muito importante você aproveitar o papel ao máximo. E aí a gente vai falando sobre isso aqui daqui a pouquinho. Tá bom? Eu preparei aqui umas formas, eu preparei aqui umas formas para a gente começar a... Para a gente começar, tá? São umas formas que são bem simples de serem feitas, ó. Círculos, triângulos, mais círculos com esses desenhados. O que que isso vai virar, gente? Nossa, todo mundo deve estar se perguntando, né? O que que vai sair disso, ó? Vários círculos, círculos, círculos. Aí tem aqui o que parece um sorriso. Se a gente pegar e fazer aqui vários traços na vertical, vira a boca do gato da Alice. Pode virar qualquer coisa, gente. Traços, eles podem virar qualquer coisa que você quiser. Vamos começar aqui por esse primeiro aqui. Esse polvo. É um polvo. Eu estava observando os desenhos da minha amiga Jéssica. Que ela tem aqui um... Ela tem uma... A Nina, imagina, que é o personagem dela aqui no Instagram. E ela faz uns desenhos que eu acho, assim, que são ótimos. Eles conseguem passar uma simplicidade incrível, assim, que cria essa conexão com criança. E pra mim é uma coisa que isso é muito importante. E eu estava olhando lá os desenhos dos animais que ela fez. E eu falei, eu acho que eu vou fazer esse primeiro episódio da Academia Pet. Eu vou fazer assim. Vou pegar animais marinhos pra desenhar de forma bem simples. Então a gente tem aqui um polvo. Eu começo sempre por um círculo. Eu fiz primeiro esse círculo, assim. Vários dos meus personagens começam sempre por esse mesmo círculo. Depois eu fiz alguns S's. Tem alguns S's aqui. S's ao contrário. S, mais S, mais S. Vocês já perceberam que aqui é a cabeça do polvo. E isso aqui são os braços. Onde que está o segredo, gente? É a gente olhar pro desenho de forma tridimensional também. E a gente conseguir enxergar a proporção que ele pode ter dos membros dele. Por exemplo, a gente tem o polvo. Ele tem oito braços. Aqui, eu só fiz seis. Mas faz de conta que tem mais dois ali pra trás, tá? O segredo aqui vai ser o quê? Depois que você fizer esses S's espaçados uns dos outros, você vem com outros S's dessa forma e fecha. Sempre... Olha só o detalhe. O braço do polvo é sempre mais grosso quando ele sai do corpo e vai afinando até a extremidade. Isso é uma coisa muito importante pra vocês saberem. A gente repete isso pra todos os braços. Sempre a parte mais perto do corpo. Ela é mais grossa e ela vai afinando. Pra ponta, pra extremidade. Sem pressa. Tá vendo? Já tá tomando uma forma aqui. A mesma coisa é pra todos os braços. Eu não sei vocês. Bom, pra hoje vai ficar difícil, mas eu gosto muito de desenhar ouvindo música. Música clássica. Me deixa bem calmo, assim. E eu fico bem concentrado. Música clássica, pra mim, desenho é uma coisa sensacional. Uma mistura incrível. Mas cada um tem aí o seu... O seu jeito de se concentrar, né? Tem gente que se concentra com rock. Tem gente que se concentra com música lenta. Sei lá. Filha sonora de filme. Mas pensem nessas... Nessas formas de você ouvir uma música. Ou só o silêncio mesmo. Aqui onde eu moro é bem silencioso. Não costuma ter muito barulho aqui. Olha aí, pessoal. Tá vendo? O polvo começa a tomar forma. E ele partiu com uns traços bem simples. Foi um círculo com vários S e S ao contrário. S e Zs. Aqui, vamos aqui pra última perna. Vocês notaram que essas pernas aqui do fundo são menores? É, o cartoon... Quando a gente desenha o cartoon, a gente não precisa ficar... A gente não precisa ficar muito preocupado com essas proporções. A proporção, ela vai muito do estilo do desenhista. Tem desenhista que não gosta de usar proporção nenhuma. E deixa tudo muito bem em dois planos. Bidimensionalmente, né? Eu gosto de colocar profundidade em algumas coisas. Aqui nesse polvo, eu vou dar essa profundidade pra ele, fazendo essas pernas do fundo aqui menores. E as da frente aqui, ó, maiores. Tá bom? Mas no final das contas, a gente sabe que todas as pernas do polvo têm o mesmo tamanho. Isso é só pra dar um efeito de profundidade no desenho. Agora, essa cabeça, ela é redondinha assim. Pra mim, ela tá ótima. Só que eu quero que esse polvo fique um pouco mais engraçado. Então, eu vou deixar ele com um cabeção assim maior. E eu vou deixá-la mais ovalada aqui em cima, ó. Assim. Dessa forma. Certo? Eu vou apagar isso aqui pra não me confundir. E nem confundir vocês também. Tipo, qual é o tamanho da cabeça desse polvo, afinal de contas. Então, assim fica mais fácil de entender. Tá? Então, aqui está a cabeça do meu polvo. Eu coloquei esse formato da cabeça aqui porque eu quero dar mais personalidade pra ele. Eu quero que ele pareça um polvo super inteligente. Tá vendo como é que fica bem esquisito? Mas é exatamente isso que eu quero. Que ele fique bem esquisito. Parece um balão. Pensa num balão, gente. Pensa num balãozinho. Aqueles balõezinhos de festa. Pois é. Pensa naquilo dali. Bom, então aqui eu já tenho a cabeça. Já tenho os braços do polvo. Quase tudo pronto. Uma coisa que é super legal. Todo mundo sabe que nos tentáculos do polvo tem as ventosas. Aquelas ventosas são super difíceis. Quando ele segura alguma coisa com aquilo, é muito difícil se desvencilhar. Quando ele caça, ele usa aquelas ventosas pra segurar com mais força o alimento. O outro animal que ele vai comer. Essas ventosas ficam na parte de baixo. Vamos supor que minha mão aqui é o tentáculo dele. As ventosas ficam como se fossem na palma da mão. Nas costas da mão. É isso que a gente está vendo aqui. Nós estamos vendo as costas da perna do polvo. Bem aqui. As ventosas, elas ficam na parte de baixo. Ah, mas você pode pensar. Como é que você vai colocar essas ventosas aí? Tem como colocar? Sim. Você não precisa colocar todas. Mas você pode indicar que tem algumas ventosas aqui fazendo coisas assim. Fazendo pequenas forminhas ovaladas. Forminhas ovaladas. Aqui, olha. Faça em todas as pernas. Veja que nas pernas do lado esquerdo eu estou colocando as ventosas aqui. Nas pernas que são do lado direito eu coloco pra dentro. Coloque as ventosas aqui no caso sempre pra dentro. Não coloque aqui. Você colocando elas pra dentro você vai conseguir um resultado melhor com relação à anatomia do animal. Porque mesmo sendo o cartoon ele tem a anatomia dele. E algumas coisas da anatomia é bom a gente respeitar. Então vamos colocar mais ventosas aqui, olha. Eu estou fazendo devagarinho. Pra vocês que vão assistir ou estão assistindo, vocês irem fazendo junto comigo. Seria ótimo se vocês pudessem fazer isso. Quem puder, faça. Uma outra dica que eu posso dar pra vocês aqui com relação a essas ventosas é que nas pontas dos braços do polvo a gente pode fazer um truque. Esse truque é esticar um pouco mais o braço até aqui assim e faça essa linha pra cá, olha. Assim, dessa forma. Tá? Deixa eu apagar aqui pra vocês conseguirem entender bem. Veja. Veja. Porque você colocando, você expondo a parte da, vamos dizer, vamos chamar a palma da mão do povo. Vamos chamar assim. Não é isso, tá gente? Mas eu vou falar assim só pra ficar fácil de entender. Pra seguir o exemplo. E se a gente coloca ela dessa forma, pra fora, a gente vai conseguir desenhar aqui as ventosas. Aparecer mais ventosas. Sem falar que deu uma, ficou, ela deu um estilo bacana, né? Olha só, você consegue ver agora essa parte da perna dele. Olha que legal. E aqui também. Vamos colocar aqui também as ventosinhas. Você pode fazer aqui também assim, ó. Achata. Expõe a parte de baixo. Curva ela pra dentro. E aí você consegue colocar essas ventosas lá. Olha aí como é que tá ficando. Olha o resultado do polvo. O grande polvo. Polvo. Eu gosto muito de polvos. Eles são animais inteligentíssimos. Eles são sensacionais. Eles... Eles são só músculos. Eles conseguem passar pelos buracos mais apertados justamente por causa disso. Porque eles não têm esqueleto. Eles são músculos. Músculos. Olha aí. Beleza. Olha o polvo aí. Tá ficando bem legal, né? Agora olha só. Vamos fazer, pra dar mais personalidade pra ele, vamos fazer os olhos do polvo. Por isso que eu coloquei aqui do lado essas formas ovaladas aqui, ó. Isso aqui são olhos. Aqui tem um par de olhos, aqui tem outro par de olhos, aqui tem outro par de olhos, e aqui tem outro par de olhos. Presta bem atenção com o meu risco pra vocês entenderem o princípio da construção dos olhos. Por que que eu deixei esses olhos espaçados? Esses aqui eu deixei mais juntinhos, esses aqui eu coloquei meio entreabertos, e esses aqui eu coloquei eles meio pontudos, assim. Porque cada um desses olhos aqui, ele dá uma personalidade diferente pra esse polvo. Se eu pegar esses olhos e eu desenhar, por exemplo, os olhos espaçados aqui e aqui, veja isso, eu vou colocar cada olho, cada par de olhos aqui, pra vocês verem. Olha só como eu consegui, olha só, presta atenção no desenho como um todo. E olha o resultado que eu consegui pra esse polvo. Olha como é que ele ficou amistoso, tá vendo? Se eu colocar uns riscos aqui, eu dou mais volume pros olhos, ó. Olha como é que ele ficou. Interessante, né? Agora, vamos apagar esse aqui. Eu prefiro esses aqui pro polvo, tá? Depois eu volto nele. Agora, vamos pegar esse par de olhos aqui, que são mais pertos um do outro, é o extremo, né? Enquanto esses são bem espaçados, esses são bem próximos. Vamos lá. Eu quero colocar eles bem aqui. Eu colocando esses olhos bem aqui e deixando mais espaço pra cabeça, fica bem engraçado. Eu acho, eu não sei vocês, mas eu acho que fica bem engraçado. Eu poderia colocar esses olhos aqui em cima? Poderia. Poderia colocar assim, por exemplo. Também fica legal, ó. Pelo formato da cabeça, parece que ele tá olhando pra cima, né? Se a gente coloca mais aqui embaixo, parece que ele tá olhando pra baixo. Mas vamos deixar ele aqui, só pra ficar um pouco mais diferente. Olha só o resultado que eu consigo colocando esses olhos na parte de cima. Por que que eu tô falando isso pra vocês? No desenho, é muito bom você explorar as possibilidades. É muito bom você explorar as possibilidades nos desenhos. Pra você conseguir... Pra você conseguir ver os resultados que você consegue. Olha só que legal. Tem gente que coloca a boca do polvo aqui assim. Fica lindinho demais. Anatomicamente correto, não é. A gente sabe que a boca do polvo... A boca do polvo... Vamos supor que aqui a minha palma da minha mão são os tentáculos. E a cabeça do polvo tá nessa parte de cima. A boca do polvo mesmo, ela fica aqui embaixo, aqui no meio. No meio dos tentáculos. Aonde os tentáculos levam até o centro. Na parte de baixo dele, é onde fica a boca dele. É um bico. A boca dele, na verdade, é um bico. Parecendo um bico de papagaio. Mas no cartoon, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. No cartoon, a gente faz do jeito que a gente quiser. Porque o cartoon... A gente tem a licença poética que a gente pode fazer de outras formas. Para conseguir um resultado mais engraçado, mais bonito. Então, não tem problema. A gente pode colocar as bocas aqui também. Olha só o resultado que eu consegui com essa boca. Se eu construísse esses olhos e essa boca mais aqui para baixo. Também funcionaria. Você não tem muito espaço para construir a boca aqui embaixo. É muito perto dos tentáculos. Você não tem muito espaço para isso aqui. Mas funciona também. Fica bom do mesmo jeito. Eu gostei mais aqui em cima. Agora, vamos ver... Vamos deixar esse polvo mais radical, mais irado. Vamos testar agora um par de olhos mais diferentes. Olha aqui. Vamos usar esse aqui agora. Olhos mais apertados, mais fechados. E vamos colocar mais próximos aqui. Começa com uma linha. Uma linha que parece um sorriso, assim, ó. Depois você desenha duas meias-luas, assim, ó. E você faz os olhos bem perto dos centros, assim, ó. Do centro de onde as meias-luas se encontram. Veja. Olha que interessante que ficou esse polvo agora. Ele está super mal encarado. Nem vale a pena desenhar a boca dele. Nem vale a pena desenhar. Se você colocar a boca aqui, ela vai ser desnecessária, porque você já está vendo que a emoção dele está toda nos olhos. A boca aqui, ela é desnecessária, né? Se você colocar seus olhos aqui em cima, também fica bom. Veja. Olha que legal. Fica muito bom, né, cara? Está vendo como é que os olhos, você... Às vezes não tem nada ali, mas quando você coloca os olhos, você consegue uma... Você consegue uma... Uma personalidade diferente para um personagem, né? Olha que bacana. Aqui os olhos. Ele está nervoso. Aqui, se quiser, você pode colocar uma boca. Tem espaço e talvez... Também não é necessário, mas você pode colocar uma boca. Mas vamos colocar uma boca um pouco mais sinistra. Um sorriso com alguns dentes. Olha que legal. Que povo esquisito, cara. Ficou muito legal, né? Olha aí. É engraçado, né? Como é que você pode explorar... Como é que você pode explorar esse formato de cabeça? Vamos colocar esses olhos em uma parte diferente da cabeça. Para a gente conseguir uma noção de profundidade. Eu posso colocar, por exemplo, se eu fizer duas... Duas... Duas circunferências aqui, assim, ó. Dois círculos ovalados. A gente consegue a impressão de que ele está olhando para o lado. Agora a gente já consegue uma posição diferente para o povo. Ele já não está mais de frente para a gente. Ele agora está de lado. Meio perfil. Olha. Olha isso. Olha aí. Ele está olhando de lado. Ele não está mais de frente. Isso é uma forma bacana de você explorar a construção dele e, principalmente, a proporção do personagem. Olha. Está vendo? Como é que eu consigo isso um pouco mais para baixo? Você pode deixar também... Você consegue um resultado também, olha. Vamos jogar aqui um pouco mais para baixo. Explorando mais agora, esses olhos apertadinhos aqui. Todo mundo já deve ter feito essa cara aqui, com certeza. Olha lá. Ele meio desconfiado agora. Vamos colocar umas hulguinhas aqui, assim, ó. Umas hulgas. Olha isso. E ele está desconfiado. Uma boca torta. Olha o que é uma boquinha torta. A diferença que dá. Está vendo? É muito bom, cara. E são coisas que a gente tem que fazer com calma, sabe? Tu tem que tirar, por exemplo, um sábado, assim, de tarde, para você ficar só desenhando. Eu quero ver... Eu ainda não sei qual vai ser a frequência da Academia Pet aqui, Mas eu quero ver se, pelo menos, todo sábado, nesse mesmo horário, eu volto para dar mais dicas, assim, de desenhos. Está certo? Vai depender aí do... Se o povo vai gostar. Então, olha aí, ó. Está vendo? Olha que interessante, cara. Ele desconfiado. Está vendo? Mano, os olhos, gente, eles são muito importantes. Invistam na construção dos olhos. Invistam nos olhos. Porque é por meio deles que a gente se comunica também. O personagem, muitas vezes, não precisa falar. Mas se a gente... Se a gente consegue colocar uma expressão para ele, a gente consegue... Muita coisa. Ele fica... A gente dá uma riqueza para o personagem. Olha isso. Umas coisas que vocês podem colocar também, são algumas manchas. Vocês podem colocar algumas manchas no personagem, ó. Está vendo? Aqui, ó. Mancha é uma coisa que eu acho legal de fazer. E tem um truque para elas também. Quanto mais perto... A gente que gosta de dar noção de volume no personagem, imagine que a cabeça desse povo é um balão. Certo? Imagine que é um balão. O que está mais em cima... A gente olhando de frente... O que está mais em cima... O que está mais na parte de cima... De mancha... É mais assim, ó. É mais ovalado. Está vendo? À medida que a gente vai escorregando para cá... Vai lembrando que a cabeça dele é arredondada, assim, ó. À medida que a gente vai descendo para cá... Elas vão ficando mais abertas. Então, aqui em cima elas são mais achatadas. Mais aqui para baixo elas são mais abertas. Está vendo? Mesmo princípio para as pernas. Imagina que as pernas são longos tubos de PVC, por exemplo. Esses tubos de encanamento, assim. Uma mangueira, por exemplo. A mangueira é arredondada, né? Então, o que está na parte de cima, dependendo do ângulo que você olha, está mais... Está de uma forma. Você vai vendo de outro ângulo, vai vendo que está de outra forma. Então, se você pensa tridimensionalmente, você consegue entender. Isso é um bom exercício para você treinar a sua mente para enxergar a profundidade naquele teu desenho. Porque o desenho mesmo, ele é bidimensional, gente. É um desenho 2D. Está aqui, ó. Isso é um desenho 2D. Mas eu consigo causar, criar essa impressão. Quem vai ver o desenho por meio desses truquezinhos. As pessoas, eu acredito que boa parte das pessoas, elas não percebam isso. Elas não percebem. Mas a mente delas percebe. O cérebro delas percebe. O cérebro da gente funciona independente. Da nossa capacidade de perceber muita coisa. Então, e quando a gente faz um desenho, é bom a gente usar isso a nosso favor. Então, eu estou colocando aqui várias manchinhas. Depois eu vou disponibilizar todos esses desenhos aqui no Instagram. para vocês virem e consultar. Se vocês desenharem alguma coisa de polvo, tentem fazer esse polvo depois e manda para mim, para eu disponibilizar aqui também. Vai ser bem legal. Vai incentivar os outros a virem assistir também e participar. Vai ser muito bom. Vocês vão me ajudar muito. Então, façam o polvo aí em casa depois. Está aqui. A gente ficou quase que... Já tem quase metade da live. Só nesse polvo. Mas é porque eu consegui... Aqui nesse polvo eu consegui explicar vários princípios da construção de personagem. Inclusive, essa parte que é muito importante, que é a da proporção. É muito importante a proporção, gente. Muito importante. Os outros aqui vão ser mais fáceis de explicar. Porque todo esse princípio eu já consegui colocar aqui. Então, está aqui. Eu vou deixar ele com esse par de olhos aqui porque eu gostei. Olha a cara dele. Ele está desconfiado. Ele deve estar vendo alguém. Alguém não está obedecendo o isolamento social. E é isso. Está aqui. Certo? Agora, vamos fazer aqui um tubarão. Outro animal marinho aqui. O tubarão. A gente consegue fazer um tubarão bacana com essa forma aqui. Com essa forma geométrica aqui. Bem simples. Vamos prolongar aqui. Bom, eu já fiz a cabeça do polvo. Eu não contava que a cabeça do polvo ia ficar aqui. Tão grande assim. Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou tentar não alongar muito essa cauda dele. Mas, por exemplo. A gente pode puxar uma linha saindo da parte de cima do corpo do tubarão. E aí, gente. Vamos fazer direito, né? Vamos começar do zero aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Peraí. Peraí. Pronto. Vamos começar para dar espaço aqui. Vamos fazer o negócio apertado. Tá? Então, tá bom. Bom. Aqui, ó. É um tubarão, certo? Vou desenhar a mesma forma aqui. Mais pra cá. Tá? Façam uma... Essa forma. Tá? Quem puder fazer aí junto comigo é uma boa. Quem não puder, depois volta aí e assiste a live. Vai seguindo os passos. Tá certo? Aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma, a gente consegue fazer muita coisa, gente. A gente pode, por exemplo. Se a gente fizer assim, ó. Bom. Conseguimos uma boca. Tá vendo? Essas formas, elas são muito importantes. Porque, numa forma dessa, a gente pode construir vários personagens. De uma única forma, dessa. Basta você conseguir olhar pra ela e descobrir o que você pode criar dali. Então, por exemplo. Agora, eu vou puxar essa linha aqui de cima. Bem aqui, ó. Bem pra cá, assim, ó. Nesse sentido, ó. Como se ela... Ela precisa seguir. Essa linha de cima aqui, ó. Tá? A mesma coisa é pra essa. Você pode notar que essa parte de baixo, ela é mais ovalada. Como se fosse uma barrigona. A barrigona do tutu barma, tá vendo? Essa daqui, ela é um pouco mais chata. Ela tem um eixo central, que é esse aqui, ok? Aqui, ó. Ela tem esse eixo central. E a parte de baixo parece mais ovalada ainda. É de propósito. Isso aqui é a barriga do tubarão. A gente vai fazer um tubarão de lado aqui. Essa aqui é a linha da cauda. Observa como ela segue essa linha mais circular de cima aqui, ó. Olha como é que ela segue, sai e vem aqui pra trás. Uma leve inclinação pra baixo. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Puxa sempre pra lá. Elas vão precisar se encontrar. Veja. Elas precisam se encontrar aqui. Depois de fazer a cauda do tubarão é simples também. Ela parte sempre daqui, ó. Lembra um leque. É um leque. É um leque. É um grande leque. Tá vendo? São as barbatanas da cauda. Um tubarão. Todo mundo sabe quantas barbatanas tem um tubarão? Pois é. São oito barbatanas. Mas a gente só vai desenhar as principais aqui. Não vamos... Isso aqui não é o episódio do National Geographic. E a gente tá falando de desenho, né? A anatomia é importante, mas até certo ponto. Tá bom? Ela não é... Ela não pode determinar... Ela não pode ser mais importante do que a personalidade do tubarão. Mas enfim, vamos lá. Agora vamos fazer a barbatana da cauda. Desculpa, a barbatana dorsal. Ela fica mais ou menos aqui no meio. Ela parece uma vela. Um grande tubarão branco. Veja. Ela parece uma vela. Aqui, ó. Certo? Agora a gente tem a barbatana peitoral dele aqui, ó. Ela sai daqui. Ela é como se fosse essa barbatana... Dorsal. Só que ela vem aqui. Ela vem mais pra aqui, assim. E fecha aqui, assim, ó. Veja. Abusem dessas curvas. Prestem atenção na proporção delas. Isso é muito importante. Ele tem mais outras barbataninhas. Aqui atrás, por exemplo, tem mais duas que ficam aqui e do outro lado. Vamos colocá-las aqui também. Vai ficar bacana. Vai dar uma incrementada legal. Então a gente bota uma aqui. Agora a gente vem aqui. Vamos desenhar aqui a boca dele. A boca fica nessa parte de baixo aqui. E ele sempre tem aquela aparência meio mal encarada, né? Então a gente faz uma leve curva pra baixo, assim, ó. Veja. Aqui é aquela linha... Aquela linha horizontal aqui. O eixo. Tá? Os olhos do tubarão, eles são bem perto do focinho aqui. Antes eu desenhava, por exemplo, bem aqui. Eu costumava desenhar o olho bem aqui, assim. Funciona? Funciona. Lógico, ele não pode ficar sem o olho. Mas funciona você colocar o olho aqui. Funciona. Mas eu gosto de colocar esse olho dele lá onde é mesmo. E é mais aqui na frente. É bem aqui, assim. Veja como você consegue um resultado diferente. Quando você deixa o olho muito aqui. Ele fica mais um... Quando você bota o olho aqui, ele fica mais um peixe ornamental, sei lá. Um peixe mais comum, né? Mas quando você coloca no lugar correto, você vê que ele fica com mais cara de tubarão. O tubarão, quando ele fica com a boca fechada, não tem esses dentes. Mas a gente pode colocar alguns dentes aqui, só pra ficar engraçado. Uns dentes bem... nada agressivo. Olha como é que fica bonito. E aqui a gente coloca as brânquias dele. É por aqui que o tubarão respira, gente. Aqui, ó. A água entra pela boca e sai por aqui. E ele tem esses filtros. Ele tem pequenos filtros ali dentro que filtram o oxigênio da água. Tá certo? Então, aí, ó. Bora aí. Temos aí o nosso tubarão. Agora, vamos fazer... Vamos deixar esse tubarão com um pouco mais de personalidade. Foi pra isso que eu desenhei esse triângulo aqui. Tá? Eu fiz esse triângulo aqui. É um close... Da cara do tubarão. Vamos fazer a mesma coisa, tá, gente? Tem aquela linha, aquele eixo, que é a linha... Aí tem essa parte de cima do tubarão. É a parte de baixo do tubarão. A boca do tubarão era aqui, assim, lembra? E o olho mais perto do focinho. Aqui, assim, ó. Aqui, ó. Certo? Esse tubarão, ele não tá me tendo medo em ninguém. Então, vamos colocar... Vamos dar mais personalidade pra ele. Vamos colocar um... Vamos colocar um sorriso pra ele, vai. Assim, bem... Um sorriso bem largo, ó. Tá vendo como é que a gente consegue um resultado diferente? Agora, vamos colocar os dentes dele. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a boca dele aberta. Então, vamos fazer uma outra linha circular, saindo daqui, aonde elas se encontram, e descendo até aqui. E aí, a gente abre aqui, assim, ó. Certo? Tá aí. Ficou mais amistoso, né? Isso é um tubarão infantil, gente. É pra ser um tubarão, assim, pras crianças gostarem. A gente pode colocar também mais personalidade aqui nos olhos dele. Se você desenhar, por exemplo, se você colocar assim, uma sobrancelha, olha como é que ele fica com uma cara mais de tubarão, mas... Um sorriso mais... Maligno. Mas maligno não, né? Tubarão não é maligno. É um animal. Que tá sobrevivendo. Segue o instinto dele. Ele tá certo. Ele tem que ser assim mesmo. Mas aqui, como a gente tá colocando emoções humanas pra ele, a gente diz que ele tá com cara de esperto, cara de nervoso. Mas aqui ele tá com cara de esperto, porque ele tá sorrindo, ó. Pra deixar ele mais... Pra deixar ele mais amistoso, vamos colocar esses dentes assim, ó. Não vamos colocá-los ponturos, não. Porque tem os dentes do tubarão que é assim, né? Tem gente que faz os dentes bem ponturos, assim. Quando eu fiz o episódio A Guardiã do Mais de Sagaço, foi o primeiro episódio da série animada do Lupo. Eu convido vocês pra entrarem lá no canal, youtube.com.br osprotetores. Tem alguns vídeos desse desenho animado aqui também. E lá tem um tubarão. Lá eu optei por fazer um tubarão... Um tubarão mais puxado pro real. Porque a gente já tem o Lupo, que é o personagem principal. E ele já é um lobo-guará que fala. Então eu falei, eu pensei, eu acho que eu vou querer que os animais dessa série, os animais que não são o Lupo, eles sejam mais puxados pro real. Mas esse tubarão aqui, eu vou fazer diferente do tubarão lá do episódio. Então, eu vou colocar esses dentes mais... Sem ponta. As pontas são mais ovaladas. Assim, ó. Olha que legal. E eu vou fazer os dentes de baixo do mesmo jeito. Lembra-se que os dentes, eles precisam intercalar assim, ó gente. Porque se for assim, em hora que ele fechar a boca, um dente bate no outro. Certo? Então é bom você colocar intercalado, pra quando ele fechar, os dentes entrarem e se encaixarem dessa forma. Então, intercalem. Aqui. E aqui. O focinho do tubarão, ele vem aqui, assim, ó. Tá vendo? Então, beleza. Aqui, ó. Ok. Aqui dá pra colocar um pouquinho das branquias? Deu pra falar um pouquinho sobre a anatomia do peixe, cara. Que legal. Tá aí. Agora vocês querem fazer, por exemplo, sei lá. Ah, faz um peixinho, um peixinho ornamental aí, comum. O legal desses peixes ornamentais, que são esses peixes, esses peixes de aquário, né, e tal. É que eles têm as mais diferentes formas. Então, vamos lá de novo com um círculo. Mais um círculo. Desenha o eixo central aqui. É muito importante isso. Vamos desenhar um outro aqui, assim. Vamos fazer aqui essa barbatana dele. A barbatana dorsal. Vamos fazer ela bem grande, só que mais fina um pouco. Ela não é... Você pode reparar que ela não é tão aberta quanto a do tubarão, né? Ela não é tão aberta. Ela é um pouco mais fechadinha. E esses peixes, eles têm também essas aqui. Assim. O peixe tá de lado, viu, gente? A cauda é a mesma coisa. Só que vamos fazer uma cauda maior. Vamos fazer essa cauda aqui maior, assim. E... Como a gente quer explorar esses peixes... Peixes... Opa, desculpa. Como a gente quer explorar esses peixes ornamentais, vamos colocar umas variações de forma, assim, por exemplo. A gente vai conseguir uma cauda diferente da do tubarão. Lembra daquele... Daquele peixe... Tem um peixe de briga que ele é lindo pra caramba. Eu esqueci o nome dele agora. E ele é... Ele é muito bonito, assim. E a cauda dele é enorme, assim. Parece uma... Isso é uma bandeira gigante. Aqui. Vamos desenhar a boca aqui. É que eu botei um beicinho pra ele aqui, pra dar um pouco mais de personalidade pra ele. E vamos colocar outra nadadeira, bem aqui, assim, ó. E eu quero ela bem grande também. Então, vamos botar ela puxando bem pra fora do... Bem pra fora do corpo dele. Porque ela faz... Ela trabalha em conjunto com essas outras nadadeiras aqui. Tá? Aqui a gente tem os olhos agora. Vamos fazer um peixe de briga também, sabia? Então, vamos colocar... Fazendo lá, ó. De novo, aquele olho. Aquele olho. Esse olho aqui, gente. Olha o truque. Isso aqui é o olho de frente. Certo? Pra eu conseguir um olho de lado... Pra eu conseguir um olho de lado, eu só preciso fazer uma volta. Só uma volta já é o bastante. Duas, pra quando ele estiver de frente. E uma, pra quando ele estiver de lado. E aí eu desenho aqui, assim. E pronto. Vamos colocar aqui algumas escamas. As escaminhas são tipo os dentes do tubarão que a gente fez, ó. Mas o truque pra fazer essas escamas legais é que elas também intercalem. Vejam. Essa fica no centro. Tem essas duas. E a outra fica no centro dessa. E assim você vai fazendo com todas as outras. Tá vendo? Olha que bacana. Olha que resultado que dá. Você pode fazer aqui assim também. Colocar assim. Vai ficar mais bonito. Aí, ó. É isso. A gente pode fazer aqui assim também. Tá aí meu peixe de briga. Peixinho de briga, gente. É isso aí. Hoje a gente aprendeu... Deixa eu fazer mais aqui. Mais um pra vocês. O tempo tá acabando. A gente tem só mais 15 minutos. Mas eu acho que dá tempo de fazer, por exemplo, uma estrela do mar. A estrela do mar, ela é como... Ela é como os tentáculos do povo. As costas dela ficam viradas para cima e a frente dela fica virada para baixo, para o fundo da areia. Por isso que a gente não vê ali aquela parte dela. Mas todo mundo já conhece a estrela do mar. A mais comum é a que é o mesmo princípio do povo. O rosto dela fica virado para cima. Mesmo não sendo assim, a gente vai fazer só porque é a estrela do mar que a gente conhece. Como desenho, é a estrela do mar que a gente conhece. São triângulos. Você pode fazer, por exemplo, uma forma... Você pode usar linhas retas. Você pode usar linhas retas para fazer o triângulo. Assim, ó. Tá? Veja. Estou usando linhas retas para fazer aquele famoso... Aquela famosa estrela que todo mundo aprende a fazer, ó. Todo mundo sabe fazer essa estrelinha aqui desde pequeno, né? O segredo para fazer a estrela do mar é você ovalar tudo isso aqui, ó. Abre. Abre bem. O que é a linha reta agora é como se você assoprasse dentro de um bico a estrela e ela ficasse um pouco mais cheia. Assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você pode ver que eu estou colocando tanto essa linha como essa. Eu estou colocando elas na direção para cima. Por quê? Dessa forma, eu consigo mais volume para ela. A mesma coisa para essa daqui, ó. Círculo para fora. Círculo para fora. Essa daqui, por exemplo, pode ser também. Círculo para fora. Círculo para fora. Círculo para fora. E círculo para fora. Essa daqui, tudo para fora. Círculo para fora. Depois a gente vem aqui e aparece isso aqui. Olha só. O que que era aquela estrelinha? Aquela estrelinha com... Aquela estrelinha simples que todo mundo sabe desenhar. E aí você coloca tudo virado para fora. Olha só a noção de proporção. O efeito de proporção. O efeito de proporção que você consegue dar. O centro dessa estrela é aqui. Certo? Se a gente puxar essas linhas daqui para cá, assim, ó. Sempre para fora, assim, ó. Ó. Para fora. Para fora. Essa daqui um pouquinho só, mas ali para o lado. Assim, ó. A gente consegue mais. Esse aqui, essas linhas a gente nem precisa desenhar. Eu só estou colocando elas aqui para vocês verem que essas linhas, mesmo que a gente não faça, mesmo que a gente não desenhe, elas estão ali. Elas estão ali. E os nossos olhos conseguem perceber que elas estão ali. E desenho é isso. Nem tudo precisa estar lá. Se você quiser desenhar, se aquilo dali está lá para você e você sabe disso, quando você desenhar qualquer coisa, você vai conseguir passar essa noção para quem estiver vendo o seu desenho. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou deixar as linhas aqui, tá? Eu vou usar elas para desenhar um rosto para essa estrela. E vou fazer um rosto mais assim. Vou usar os olhos mais espaçados. Eu acho eles bem amistosos. Veja. Só vou apagar aqui para não... Para não criar um conflito de personalidade para essa estrela. Porque para mim ela está amistosa. De repente, uma linha dessas pode parecer que ela está nervosa. Ela não está. E aí eu vou desenhar uma boquinha bem aqui, assim. Olha aí, gente. É isso aí, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da Academia PET. Academia de Arte dos Protetores. Hoje nós fizemos um polvo. Construímos esse polvo super bacana aqui. E depois, com formas mais simples, a gente fez um tubarão. Vários pares de olhos diferentes. Fizemos um peixe de briga ornamental, mal encarado. E depois trabalhamos nessa cara desse tubarão aqui. Essa cara de nervoso dele. Que é um close do nosso tubarão ali. E depois viemos para essa estrela do mar. Super amigável. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí. Depois eu vou ver direitinho qual vai ser a frequência da Academia PET. Ainda vou ter que ver isso. Mas eu quero ver se todo sábado, nesse mesmo horário, eu volto com mais episódios. Mas eu quero fazer outras lives durante a semana. As pessoas estão me pedindo para fazer isso. Eu ainda não comecei a fazer. Lives onde não é necessariamente uma aula de desenho. Mas é uma live onde eu faço algum desenho de algum personagem do universo PET. Ou o Lupo, ou o Sabrinho, ou o Blindado, ou a Olga. Então eu vou voltar durante a semana para fazer alguns desenhos ao vivo aqui. Mas não são necessariamente aulas de desenho. Embora, é claro que a gente venha do outro desenhando, a gente sempre aprende alguma coisa. Acaba sendo uma aula também. Mas é para falar sobre o personagem, sobre o universo deles e como é que eu faço os desenhos. Eu acho que isso é bem legal e eu quero ver se eu trago mais isso para vocês. Mas a Academia PET mesmo, eu quero ver se eu deixo no sábado. Porque aí fica mais fácil para todo mundo. Uma opção bacana de entretenimento. No sábado, geralmente, é a hora que todo mundo já deu uma parada no dia. Me mandem os desenhos de vocês, à medida que vocês forem fazendo aí. Manda o desenho para mim, vamos conversar. Manda para mim para eu postar aqui também, eu vou me amarrar. Tá certo? E é isso aí. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.